Eu tive a oportunidade de aqui estar enquanto aluna, várias vezes, e agora pela primeira vez do lado dos recrutadores. Eu, como muitos outros colegas meus, somos a prova viva de que o Job Shop resulta. Apresentei o meu currículo, falei um pouco sobre mim e foi através dessa oportunidade que, meses depois, a Avem me contactou para ter uma entrevista no escritório e fiquei. Desde o primeiro ano que senti que o Job Shop era uma forma de potenciar o futuro, nos primeiros anos, a nível de conferências, acabam por ser importantes para dar a conhecer como é que o mundo jurídico está organizado, para formar não só bons juristas, que é um selo da católica, mas também para formar pessoas com capacidades para poder entrar no mercado de trabalho. O que eu vejo é uma possibilidade de saber como é que se trabalha numa grande sociedade de advogados, qual é que é o ambiente, o que é que eu posso esperar. Não estão cá só sociedades de advogados, estão cá consultoras e há oportunidade de estagiarmos em bancos, em tribunais. O Job Shop é o culminar de um processo, que é um processo longo, que começa logo no primeiro ano, quando os alunos são admitidos, e que representa o compromisso da nossa escola, que é, a empregabilidade é um problema que tem que ser equacionado em conjunto, entre os alunos, a escola e os empregadores. As estatísticas oficiais que apontam, de facto, para uma taxa de empregabilidade que está muito perto dos 100%.